3, verso 16, é o texto que a prega deixa pequeno na igreja memorizada. João 3, verso 16, fala assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus sofre o único, para que todo aquele que tem que crer, não tenha isso, mas tenha nada que tenha. E quando eu vou na escola, mesmo na igreja, eu gosto de colocar esse verso na louça, 4, e no lugar da palavra 1, você coloca ali o seu nome. No lugar da palavra 1, você pode ver, porque Deus amou, qual foi o seu nome? Juarez, porque Deus amou, Luizinho, porque Deus amou, André, porque Deus amou a você, de tal maneira, de uma maneira tão especial, qual foi essa maneira? O que é que passa? O que é que passa? Eu penso que todos nós aqui, um dia, quer ir para o céu, não tem? Ou tem alguém que é aqui, o verdadeiro, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Um dia nós, né, estamos partindo, nós não sabemos que o dia, só Deus sabe. mas imagina se fosse hoje, nós tivéssemos que naquilo, todo mundo agora, que está aqui, lá, entrar no céu, e está lá no portão, Deus no portão do céu, vamos fazer alguma ação aqui. E aí, ele vai perguntar para cada um, o que é que eu tenho que deixar você aqui, entrar no céu? O que é que eu tenho que entrar no céu? A Tamá, e lá para o Fulano, e o que eu falava com o Fulano, né? Vai entrar. E Deus pergunta para você, por que eu tenho que deixar você entrar no céu? Eu queria falar rapidinho sobre três respostas erradas, e a resposta para aquele que Deus gostaria de ouvir em nós. Uma resposta errada seria o seguinte, a Matos, porque, só sabe de gente boa, problema na Terra, não tem, eu gostei muito em tudo, a vida mal com o rei, né? Eu, 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 a matéria, ter uma boa dor em casa, ter as coisas de um filho, e maletite, ele tem que ter, né? Eu, 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 Essa pessoa, por que errada? Porque está confiando a Cristo, ele está confiando alto, no que ele faz. Outra resposta errada seria o seguinte, não, eu mereço o céu, Deus, porque eu fiz muita caridade, caridade, o bom é bom, Uma coisa bonita Mas essa pessoa está confiando no quê? Na obra que ele faz E outra resposta errada seria o seguinte Anápolis, eu mereço o céu porque eu sofri demais E a gente, você já viu o tanto que eu sofri Então eu mereço entrar no céu E por que essas respostas são erradas? Porque só existe um caminho que leva para o céu O que Jesus falou? Deus doce Amigo, a verdade, a vida E ninguém quebraia o Pai no segundo Então se não for através de Jesus Não tem entrada no céu Jesus é o nosso passaporte para entrar no céu Então qual seria a resposta certa? Para nós sermos Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo